Mais de 280 crianças e soldados que foram devolvidas às suas famílias em Fibor, no Sudão do Sul, começaram a participar de atividades educativas e sociais para desenvolver habilidades, de acordo com a Missão das Nações Unidas na República do Sudão do Sul. O especialista em proteção à criança do Unicef, Sean Collins, disse que as crianças, além de participarem de atividades socioeducativas, ainda recebem apoio especializado para superar a perda dos pais e das experiências traumáticas enquanto estavam nos grupos armados. Ao fim desse processo, nós vamos trabalhar com entre 2 e 3 mil filhos que foram lançados de grupos armados. Eles ainda estão identificando filhos em algumas áreas, então as figuras não estão completas. E dos 1,300 filhos que foram lançados até agora, a maior maioria das filhas se tornaram de casa às suas famílias. e um grande número de filhos começaram a atender a escola ou que haviam desafios em recursos, em educação, em pessoas maiores. Mas as coisas estão progressando, e o desafio agora é para nós sustentá-lo. Uma das crianças e soldado, Patrick Peter, de 16 anos de idade, que estava no Exército há 3 anos, aprende a ser padeiro. A ONU estima que 13 mil crianças estejam associadas a forças armadas e grupos militares em todo o Sudão do Sul. E há indícios de que ambas as partes em conflito no país têm se engajado ao recrutamento de crianças. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil.